Bruno Henrique acaba de confirmar. Você vai ficar de boca aberta com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero que você já deixe o seu like para receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras, ao menos nesta quinta-feira, a 28, não quer pensar em mais nada que não esteja envolvido no duelo diante do Boca Juniors, em La Bombonera, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A intenção é conseguir um resultado interessante fora de casa para ter mais tranquilidade na próxima semana, quando joga dentro de sua arena, onde é conhecido por sua força. Paralelo a isso, nos bastidores, a diretoria vai, mesmo que aos poucos, analisando possibilidades de mercado que sejam consideradas interessantes para 2024. A intenção principal é contratar um substituto para Dudu, que teve uma lesão grave confirmada no joelho e vai ficar um longo período fora dos gramados. Sabendo da importância do camisa 7, o desejo é trazer alguém que possa manter o alto nível. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão. Seguindo essa linha, quem apareceu como favorito foi Bruno Henrique, que tem contrato vigente apenas até o fim deste ano no Flamengo. A intenção dos cariocas é renovar, tanto que já estão negociando, mas a proposta inicial feita não agradou o atacante, aumentando as chances de sucesso do Verdão, que teria topado oferecer valores mais altos e um contrato mais longo, algo aprovado pelo staff, mesmo que nada tenha sido confirmado até aqui. Palmeiras tem outra vantagem. No entanto, os cariocas seguem com prioridade de convencê-lo a ficar no Rio de Janeiro. A questão é que outro ponto pode ser benéfico ao Alviverde, de acordo com o Globo Esporte, o camisa 27, juntamente com seu representante, também se sentiram desprestigiados pelo fato do rubro-negro não ter iniciado as conversas para estender seu vínculo antes de julho, quando ficou livre para assinar pré-contrato com outra equipe, preferindo esperar, já que o atleta voltava de uma lesão grave. Bom, agora é a sua vez. O que você achou disso tudo? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas notícias do Palmeiras.